Fernando Oliveira Barros nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 19 de junho de 1968. Barros era um zagueiro muito atencioso, alto, bom cabeceador, sabia se posicionar muito bem e tinha um bom passe. O zagueiro iniciou no juvenil do esporte em 1985 com o treinador Mazinho. Consequentemente, o zagueiro também atuou nos juniores do time da Ilha do Retiro. Em 1987, foi transferido para os juniores do Náutico e, após disputar dois campeonatos de juniores com o treinador Jalber Carvalho, logo foi promovido para os profissionais pelo técnico Valmir Loruiz. Em 1988, o jogador fez sua estreia pelo time profissional do Náutico, contra o 7 de setembro, partida essa válida pelo Campeonato Pernambucano. O zagueiro teve uma história maravilhosa com a camisa alvirrubra durante seis anos que passou no clube. Barros foi muito importante naquela belíssima campanha no Brasileiro da 2ª Divisão de 1988, onde o Náutico foi vice-campeão brasileiro e também obteve o acesso à Série A. Inclusive o zagueiro se recorda muito bem do gol que ele marcou no empate de 1 a 1 contra Ponte Preta no interior de São Paulo, na reta final desse campeonato, gol esse que ajudou o Náutico a chegar à Série A. Na oportunidade o goleiro da Ponte Preta era Sérgio, que depois atuou no Santos, e atualmente é treinador. O zagueiro ainda viveu outros momentos bons no time do Náutico como o título de campeão pernambucano 1989, e também a boa campanha do clube na Copa do Brasil 1990. Foram um total de seis anos vestindo a camisa alvirrubra, desde os juniores em 1987 até 1993, onde até hoje o ex-jogador tem um imenso carinho com a torcida do Timbu. Em 1993 o zagueiro teve uma experiência muito grande fora do país, atuou 10 anos no futebol argentino. Jogou em clubes de destaques do futebol da Argentina como o clube deportivo italiano em 1993, 1994, 1996, 1997, 2000 e 2001, clube atlético Chacarita, 1994, 1995, argentino Quilmes, 2002, e clube atlético All Boys, 2003. O jogador também teve uma passagem pelo futebol da Bolívia onde jogou no Oriente Petroleiro em 1998, e também atuou no futebol do interior paulista, onde defendeu o São José em 1993, e o Taubaté em 1995. Em 2004 o zagueiro retornou ao futebol brasileiro onde defendeu as equipes do América de Caporá, Paraíba e Recife Futebol Clube, onde encerrou a carreira aos 36 anos. Atualmente o ex-jogador Barros reside em Abreu e Lima, Pernambuco. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe nossas histórias. Comente e dê suas sugestões de novas histórias do nosso amado clube náutico Capibaribe. E até a próxima!